E começa daqui a pouco, em as 8 da noite, o Festival de Marchinhas de Quiririm. 17 músicas participam do concurso e 10 serão escolhidas para a final que acontece amanhã. Tem surpresa para vocês com a Kátia Silva que está ao vivo aqui comigo. Kátia está acompanhando tudo de perto e vai contar para a gente um pouco mais dessa festa. Boa noite, Kátia. Boa noite, Nicolini. Boa noite a todos. Os preparativos para o carnaval estão fluindo a mil aqui. A gente está aqui recebendo o Rolando Luiz Martinez, que já ganhou duas vezes o Festival de Marchinhas. E desta vez ele vem como jurado. É isso mesmo, Rolando? É isso mesmo, Kátia. Para mim está sendo uma honra participar pela sexta vez do Festival de Marchinhas. E esse ano eu venho na condição de jurado. Os outros cinco anos, desde 2009, eu venho participando como músico. Eu já participei... em 2009, a primeira vez eu ganhei primeiro lugar. Em 2010, primeiro e segundo. E ano passado, terceiro lugar. E esse ano é uma experiência nova para mim. Estar avaliando as bandas. Quais são os critérios de avaliações? Então, os critérios são os mesmos dos outros anos. No caso, seria harmonia, melodia, letra e animação. E quais são os critérios de avaliações? Eu perguntei para você. E como é que vai ser essa premiação? O pessoal deve até ganhar dinheiro, é isso? Isso. A premiação já está melhor que os outros anos. Esse ano, a premiação do primeiro lugar é R$ 2.500. O segundo lugar é R$ 2.000. O terceiro lugar é R$ 1.500. E fora que a entrega de troféu é até o décimo lugar. Bom carnaval para você. Nós também estamos aqui com o Guigo, que vai se apresentar pela primeira vez com a sua banda. Guigo, conta um pouquinho para mim. Como é que foi a escolha do repertório aí? Então, a marchinha tinha que ser uma coisa diferente. Então, a gente fez uma homenagem para uma pessoa bacana pra caramba, muito querida no Quiririm. E a gente usou a história, o bordão dessa pessoa, que é muito conhecida lá. E saiu a marchinha, o pessoal gostou. A gente fez a melodia. E vamos ver se esse ano a gente, com a primeira marchinha, né? Se a gente ganha. Dá uma palhinha pra gente. Com certeza. Um, dois, um, dois, três e... E daqui a pouco tem muito mais lá em Quiririm. Voltamos aos estúdios. E em São José dos Campos, o tradicional bloco Pirô-Piracuara está nas ruas da região central. Há 26 anos, o Pirô abre o carnaval da cidade. A concentração foi na Praça Afonso Pena. O desfile que começou agora, pouco, às sete da noite, tem previsão para durar cerca de uma hora. O bloco vai passar pela Avenida São José, Rua Dousane Ricardo, Avenida Nelson Dávila, Rua 15 de Novembro, Sebastião Húmel, até a Praça Nenê Cursino. Segundo a Prefeitura, não foram feitas alterações nas vias. Mas o motorista deve circular com cautela, com muito cuidado, por causa do grande número aí de pessoas. Esportes. No jogo que marcou o reencontro do time com a torcida, o Guaratinguetá ficou no empate com o Red Bull pela Série A2. A bateria da torcida do Guaratinguetá estava animada na reabertura do estádio Dário Rodrigues Leite, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A2. E tinha novidade em campo, a estreia do atacante Bruno Correa. Logo no começo do jogo, ele serviu o companheiro André Lima, que quase abriu o placar. E a garça continuou criando outras chances. A equipe do Touro Louco não ficou atrás, não. O Red Bull também teve as suas chances ainda no início do jogo. Quase ao final do primeiro tempo, aos 46 minutos, o time de Campinas abriu o placar em uma cobrança de falta feita pelo Meialandias. No segundo tempo, o time do técnico João Marçal mostrou que queria ganhar a partida e foi para cima dos adversários. Em menos de um minuto, a equipe do Guará tentou virar a partida. Aos 19 minutos, o time da casa empatou com um gol do atacante Léo Mineiro. E a torcida comemorou em grande estilo. O Guaratinguetá se animou e criou outras boas chances. O Red Bull também estava em busca do segundo gol. Mesmo diante de tantas tentativas, o resultado esperado não saiu. Guaratinguetá 1, Red Bull 1. Nós tivemos o controle do jogo, entendeu? Acho que nós merecíamos, mas o empate não deixa de ser um resultado interessante, visto que nós estamos contra o vice-líder do campeonato. Então o resultado foi interessante. Nós estamos formando o time ao longo da competição. Você viu, hoje já estreou um outro jogador. No próximo jogo já tem outro. Então, você sem poder treinar, fica difícil. Mas nós estamos, o que é possível fazer, e os jogadores estão colaborando bastante, nós estamos conseguindo durante os jogos. E isso é bastante recompensador. Só falta agora vir os resultados mais positivos, porque a equipe está criando, mas não está fazendo os gols que ela tem criado para fazer. A grande aposta da equipe é o atacante Bruno Correia, apresentado na terça-feira. Já fez a estreia e está feliz ao retornar ao futebol brasileiro. Tem clube que se a gente chega, os caras não te dão a moral. Aí você vai entrar dentro de campo e fala assim, porra, eu tenho que correr, mas não tenho vontade. Agora aqui não, eu já conheci alguns jogadores que eu joguei junto. Cheguei, o grupo me acolheu, a diretoria me acolheu. E na hora que eu entrei dentro de campo, eu não queria saber se eu estava cansado. Eu falei, eu vou me dedicar ao máximo, que se eu tentar jogar 10 minutos, eu vou me jogar 10 minutos, 100%. Mas eu ainda achei que eu joguei até mais do que eu deveria ter jogado. Mas está bom, é a primeira partida, mas vamos desenvolver melhor. O Guaratinguetá volta a campo no sábado de carnaval fora de casa. Enfrenta a Ferroviária em Araraquara às 4 da tarde. Quem também jogou ontem à noite foi o Taubaté. O time estava invicto na série A3 do Campeonato Paulista, mas perdeu de virada para o Rio Preto fora de casa. O Burro da Central, bem que tentou, saiu ganhando por 2 a 0, mas sofreu a virada no segundo tempo. O Taubaté volta a jogar no sábado às 3 da tarde contra a Internacional de Limeira no Joaquinzão. O Bande Cidade, segunda edição, termina aqui. Reveja nossas reportagens em nosso site. Ele mudou, hein? É o www.bande.com.br barra valho. Ou participe da programação via Facebook e Twitter. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Uma boa noite. Mais notícias da região a qualquer momento ou no Bande Cidade de amanhã. A primeira edição começa às 10 para 1 da tarde. Obrigado pela audiência, uma excelente noite e até amanhã. A primeira edição começa às 10 para 1 da tarde.